Olá, em viagem oficial à África, a presidenta Dilma Rousseff fez sua primeira visita oficial à Nigéria, o maior parceiro comercial africano do Brasil. A presidenta Dilma também esteve na Guiné Equatorial, onde participou da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo, América do Sul, África. Na manhã deste sábado, a presidenta se reuniu com o presidente nigeriano, Good Luck Jonathan. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras de chefe de Estado no State House, sede do governo nigeriano, onde passou em revista as tropas militares e ouviu a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, a presidenta brasileira teve uma reunião reservada com o presidente nigeriano quando conversaram sobre o aumento do comércio entre os dois países e os investimentos bilaterais. Durante a reunião de trabalho entre as comitivas, a presidenta conheceu parte do Ministério da Nigéria, onde as mulheres ocupam cargos importantes, como as pastas de finanças e educação. Ainda em Abuja, capital da Nigéria, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre Brasil e Nigéria e da declaração conjunta à imprensa. A visita foi uma oportunidade para estimular parcerias nas áreas agrícola, energética, comercial e de defesa. Brasil e Nigéria mantêm projetos de cooperação em agricultura, formação profissional e educação. É sem dúvida um prazer estar aqui na capital da Nigéria e dar continuidade ao diálogo iniciado com o presidente Good Luck Jonathan na Rio Mais 20. Eu queria registrar meu profundo agradecimento à hospitalidade do governo e do povo nigeriano. O povo brasileiro vai retribuí-la em junho deste ano com uma calorosa acolhida à sua talentosa seleção de futebol durante a Copa das Confederações, dentro, portanto, de alguns meses. O povo brasileiro e o povo nigeriano compartilham muitas coisas. Sem sombra de dúvida, entre as numerosas etnias africanas e com a diáspora, a diáspora foram ao Brasil. A etnia Yoruba, ou Yoruba, e a etnia Alça, integram, hoje, através da sua contribuição cultural, artística, integram a nacionalidade brasileira. A etnia Yoruba e a etnia Alça são, atualmente, parte e parte da identidade brasileira através de suas contribuições históricas no campo da cultura e arte. Por isso, além de ser importante, porque os nossos dois países são países importantes nas nossas respectivas regiões e, nesse mundo multipolar, há o estreitamento das relações entre o Brasil e a Nigéria, sem sombra de dúvida, vai significar um aumento da nossa posição internacional. Por isso, instituímos hoje o mecanismo de um diálogo estratégico Brasil-Nigéria. Que se destina a incrementar tanto o comércio bilateral, quanto estimular parcerias tecnológicas científicas e fortalecer nossos parques industriais e produtivos. Mas, eu insisto, sobretudo, significa... Desculpa. Significa reafirmar a importância de duas regiões do mundo, África e América Latina, na construção de um mundo multipolar. O ex-presidente nigeriano e o ex-presidente Lula e o ex-presidente Lula estabeleceram as linhas ao formatar Na Asa, África e Sul-América Summit, ao formatar aí este relacionamento, tiveram a visão estratégica que cabe a mim e ao presidente Jonathan realizar. Nosso intercâmbio tem crescido muito. De 2009 a 2012, anos de crise, cresceu e já chegamos, no último ano, a 9 bilhões de dólares. Nos intercâmbios têm crescido e, por 2012, as figuras estão a 9 bilhões de dólares. Nós concordamos que é preciso torná-lo mais diversificado e mais equilibrado. Nós concordamos que devemos mais diversificar e fazer um trade mais balance. Há 14 anos, a Petrobras está aqui na Nigéria produzindo petróleo, pretende ampliar essa produção e pretende estabelecer cada vez mais uma presença marcante aqui na Nigéria. Nós queremos ir além. Nós queremos estabelecer uma parceria também na área de energia elétrica. Dada a capacidade do Brasil na área de geração hídrica e na construção de um grande sistema de transmissão. queremos, portanto, ampliar a nossa parceria nessa área. Queremos intensificar o apoio aos esforços do governo nigeriano em prol do desenvolvimento agropecuário. Pretendemos compartilhar nossa experiência em máquinas e equipamentos agrícolas no fato de que novos métodos e técnicas produtivas adaptados ao cerrado são adequados aqui na Nigéria dado isso que o presidente Jonathan marcou muito bem que é o fato que saímos de um mesmo continente. Vamos aprofundar nossa parceria por meio da Embrapa e a Empresa Brasileira de Tecnologia Agropecuária nós vamos sobretudo dedicar uma atenção especial à formação profissional de técnicos e agrônomos seja em áreas de pós-graduação de graduação quanto de formação técnica ou de pós-graduação para desenvolvimento técnico e profissional estamos analisando os novos instrumentos de financiamento de investimentos em infraestrutura e vamos ampliar a presença do Brasil em todas as áreas e o governo nigeriano nigeriano julgar importantes tais como produção de vacinas antiretrovirais medicamentos genéricos de alto custo dando apoio ao governo nigeriano nos seus esforços no âmbito de saúde nós concordamos em trocar conhecimentos e experiências no combate a pobreza e a segurança alimentar que os nossos dois países têm de enfrentar estamos muito honrados com o fato o fato do Brasil ser o tema do festival de cultura negra em lágrimas em outubro de 2003 e nesse festival nós participaremos de forma muito ativa vamos cooperar na área de defesa e segurança e na área internacional defendemos a necessidade da presença da África e da América Latina no Conselho de Segurança das Nações Unidas conversamos também sobre a importância de participarmos na estabilidade principalmente no caso da Guiné-Bissau o Brasil e a Nigéria são países com grandes populações somos ricos em recursos naturais culturalmente etnicamente diversos temos uma rica cultura o Brasil e a Nigéria são países que tem um papel nesse século 21 eu estou certo e nós temos um papel a cumprir a cumprir enquanto a crise econômica que atinge os países desenvolvidos diminui o comércio naquela direção nós devemos nós devemos restreitar as nossas relações ampliar o nosso comércio aumentar os nossos investimentos sem dúvida a Nigéria é parte relevante da história do Brasil que será cada vez mais parte do nosso futuro muito obrigado após a declaração de atos a presidenta Dilma conversou com jornalistas presidenta qual que é o balanço que a senhora faz dessa viagem a África e a Nigéria olha eu acredito que foi uma viagem bastante importante estratégica mesmo lá em Malabo nós tivemos com 57 países 57 países africanos que estavam presentes ao evento e o que é importante é a maioria estava presente a nível de de presidente ou quando era o caso primeiro-ministro até o rei mas o que é importante é que ficou muito claro um interesse muito grande pelo Brasil pela presença do Brasil aqui na África pela capacidade do Brasil criar e estreitar laços e vínculos são muitos pedidos eles se centram muito na questão da Embrapa da cooperação agrícola da cooperação em antirretrovirais da cooperação em área de infraestrutura muitos querem a presença das nossas grandes empresas de construção de rodovias ferrovias portos enfim e há uma uma questão que eu acho muito importante o que é a cooperação sul-sul cooperação sul-sul é o fato de que nós cooperamos em base de mutualidade nós não nos achamos superior a ninguém até porque temos e compartilhamos algumas condições muito semelhantes então cooperação sul-sul significa que nós temos de respeitar a outra parte não temos de impor nenhuma outra condicionalidade depois que faz que se faz a parceria isso significa que o Brasil é olhado de uma forma amigável nós não somos vistos como um país que chega impõe acha que é dono isso que acha que impõe que é dono da razão de nariz em pé eu acho que essa é uma questão às vezes não é recebido como uma espécie de primo rico presidente onde se espera tanto financiamento por parte do Brasil tanto fundo de financiamento é o primo rico da África não querida sabe por quê porque eu digo é uma visão assim eu não digo eles têm dinheiro esse país produz petróleo numa quantidade inequívoca então eles não estão atrás só de a gente fornecer de uma relação assim de dependência financeira eles estão atrás de uma coisa que nós também estamos nós queremos uma parceria em igualdade de condição uma parceria que leve ao desenvolvimento e à melhoria de vida tem alguma coisa que nós podemos dar e é claro além de todas que eu falei na área de energia do etanol sabe qual é tecnologia social nós sabemos como se tira a sua população da pobreza extrema nisso o Brasil é imbatível e isso eles querem todos querem Dilma Rousseff falou sobre a conversa que teve com o chanceler da Venezuela Elis Rawa sobre a saúde do presidente Hugo Chávez a presidenta esteve com o chanceler na sexta-feira ainda na Guiné Equatorial durante a Cúpula América do Sul África e segundo ela o chanceler venezuelano lhe disse que não havia razão para grandes preocupações apesar da piora no quadro respiratório de Chávez o ministro das relações exteriores e Jawa ele disse que ele estava muito bem que ele teve uma piora na questão da respiração ele estava inclusive tendo de estava com dificuldade de respirar mas me disse que estava tudo sob controle não me deu assim um quadro muito preocupante a presidenta retornou neste sábado a Brasília após almoço oferecido pelo presidente nigeriano a presidenta reforçou a importância da cooperação entre os dois países em diferentes áreas é com grande alegria que realizo a minha primeira visita oficial à Nigéria na ação com a qual o Brasil mantém sólidas relações de amizade e cooperação agradeço o comparecimento do presidente Good Luck a Rio Mais 20 e venho dar continuidade ao diálogo que iniciamos lá no Rio de Janeiro o acordo que nós assinamos hoje estabelecendo um mecanismo de diálogo estratégico que será presidido pelos nossos vice-presidentes o que evidencia a importância que nós damos ao nosso relacionamento vai permitir ampliação da nossa cooperação vai permitir o estreitamento dos nossos laços culturais vai permitir que Brasil e Nigéria reforcem mutuamente a importância nacional regional e sobretudo a presença dos organismos multilaterais nós vamos trabalhar séria e determinadamente para tornar cada vez mais equilibradas e mais produtivas as nossas relações de comércio vamos somar esforços em projetos de infraestrutura para buscar maior participação de empresas brasileiras na Nigéria e construindo formas de financiamento mais adequadas daremos atenção a iniciativas de geração elétrica construção viária desenvolvimento agrícola ciência e tecnologia formação de recursos humanos produção de medicamentos genéricos e vacinas mas eu quero falar agora sobretudo da amizade da gratidão e da fraternidade que une o Brasil e a Nigéria pela imensa contribuição da Nigéria e da África a formação da sociedade brasileira nossa história nossos povos nossa cultura se entrelaçam e carregam marcas de um passado colonial doloroso que temos obrigação de superar estreitando nossos vínculos ampliando a nossa amizade construindo uma cooperação fraterna permitindo que as nossas sociedades busquem um desenvolvimento econômico socialmente inclusivo Brasil e Nigéria querem construir sociedades mais justas mais desenvolvidas democráticas e isentas de conflitos Brasil e Nigéria desejam o trabalho para construir mais justos mais democráticos mais desenvolvidas sociedades que vão provar de qualquer conflito a Nigéria e o Brasil constituem um eixo importante da cooperação Sul-Sul e a cooperação Sul-Sul não é uma fórmula vazia ela expressa a nossa crítica as formas chamadas cooperativas que países coloniais no passado e alguns países desenvolvidos neste século tentaram estabelecer com as nações em desenvolvimento e essa crítica está baseada no reconhecimento que a cooperação verdadeira está baseada numa visão que respeita interesses mútuos características de cada país e tem por objetivo construir uma forma de relacionamento que leve ao desenvolvimento de ambos países e beneficio para o desenvolvimento de todos os países acredito que temos nossa contribuição importante a dar a cúpula América do Sul e África construída em Malabra queridos amigos e amigas presentes brasileiros e nigerianos o festival da cultura negra de lagos em outubro deste ano que será dedicado ao Brasil celebrará nossas múltiplas afinidades iremos participar ativamente dele e transformá-lo numa celebração das nossas culturas convergirmos na aspiração de tornar a ordem internacional mais democrática e justa as instituições de governança global não podem ignorar a crescente importância da África e da América do Sul e isso deve estar expresso numa das principais instituições que é o Conselho de Segurança da América temos buscado também senhoras e senhores atuarem em sintonia com as organizações africanas apreciamos o papel da Nigéria da União africana na manutenção da paz e da estabilidade regional nossos nossos países devem trabalhar conjuntamente em benefício da construção da paz e da estabilidade da Guiné-Bissau caro presidente amigo Jonathan quero aproveitar esta oportunidade para congratular e ao povo nigeriano pela recente conquista da seleção nigeriana de futebol as super águias na edição deste ano da Copa Africana de Nações asseguro que sua seleção será muito bem recebida no Brasil em junho para a Copa das Confederações tenho certeza que o presidente Good Luck Jonathan e eu assistiremos juntos afinal Brasil e Nigéria no Maracanã senhor presidente vamos nos unir mais uma vez em momento de grande alegria popular que é uma característica de brasileiros e Nigéria como diria o grande escritor Chinua Ashbeb vamos iluminar a nossa cooperação sub-sul baseados na convicção expressa num trecho que ele escreveu deixe que venham ver homens e mulheres e crianças que sabem como viver cuja alegria cuja alegria de viver ainda não foi aplastada por aqueles que se creem capazes de ensinar as outras nações como viver como viver a gente agradecendo senhor presidente a generosa hospitalidade que o povo nigeriano concedeu a mim e a minha delegação um brinde a saúde de vossa excelência ao povo nigeriano e amizade do Brasil e da Nigéria muito obrigado você acompanhou a declaração da presidenta Dilma Rousseff feita durante almoço oferecido pelo presidente nigeriano Good Luck Jonathan em Abuja capital da Nigéria ela reforçou a importância da cooperação entre os dois países em diferentes áreas a presidenta fez sua primeira visita oficial a Nigéria o maior parceiro comercial do Brasil na África após participar em Malabo na Guiné Equatorial da terceira cúpula América do Sul África continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal